ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Bandidos assaltam em escola particular no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, e levam 5 mil reais da cantina. Polícia prende seis suspeitos de assaltar o hotel na rodovia M010 e liga Manaus a Itacoatiara. Condutor filma o momento em que motorista é roubado na Avenida de Jaumabatista. Demissões na indústria, mais de 15 mil trabalhadores são dispensados. Isso faz aumentar a procura por emprego. Polícia prende um último suspeito de envolvimento na morte do sargento Afonso Camacho. E ainda o Amazonas sai do topo da lista das cidades brasileiras com a maior taxa de transmissão da ranceníase. Agora, a capital ocupa a 18ª posição. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Seis homens foram presos suspeitos de envolvimento no assalto a um resort no começo do mês. Três deles foram detidos quando se preparavam para cometer mais um crime, desta vez aqui na capital. Os seis já tinham mandado de prisão expedidos desde a data do crime. Todos têm passagem pela polícia e também são acusados de cometer assaltos a sítios na AM-010. O assalto foi no início desse mês. De acordo com a polícia, a quadrilha premeditou o crime pelo menos três meses antes. A informação de que eles tinham se passado por clientes para depois agir foi negada pela polícia e pela direção do resort. Segundo as investigações, os criminosos conheciam bem a área. Por isso, decidiram se esconder na mata para pegar todos de surpresa. Não fizeram nenhuma ficha de cadastro, como foi mencionado. Eles chegaram horas antes no hotel, adentraram pela parte externa, pelo mato, né? E esperaram o melhor momento para abordar os clientes e funcionários. Alex Viana, Rafael Viana e Francisco Júnior são irmãos e foram presos com outros três suspeitos ontem, quando se preparavam para assaltar uma loja no centro. Ontem, momentos antes de roubarem a Hanson no centro da cidade, a equipe da DRF resolveu abordar e prender todos esses integrantes. Os três tinham participação do assalto do resort, além de serem foragidos do sistema prisional do Pará, onde responde a mais de 37 anos pelos crimes de homicídio e roubo dos irmãos Vianas. Os seis acusados do assalto ao resort vão responder por roubo majorado e formação de quadrilha. Já os outros três homens vão responder por organização criminosa e porte legal de arma. Todos foram levados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Uma escola particular no Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, foi assaltada hoje pela manhã. O alvo foi a cantina do colégio. Os bandidos levaram 5 mil reais, mas ninguém foi preso até agora. Foi por volta das 10h40 da manhã. A ação durou menos de cinco minutos. Quatro homens teriam se aproximado em duas motocletas. Dois entraram na escola. Os assaltantes teriam dito na portaria que queriam informações sobre os custos de pós-graduação. Foi assim que eles conseguiram entrar e foram direto para a cantina da escola. Os alunos estavam em sala de aula, poucos viram a ação, ninguém se feriu. Mas os assaltantes armados teriam levado 5 mil reais em um celular de uma funcionária. No fim da manhã, os pais, assustados, foram buscar os filhos e tentavam entender o que havia acontecido. Qualquer um entra nesse colégio, qualquer horário, não tem segurança na porta da escola. É um absurdo. Ontem você chega aí, você vê gente vindo entregar o que quiser, na hora que quiser, entrando no colégio, as crianças não têm segurança mesmo. As turmas de tempo integral também foram liberadas. Os pais vão cobrar mais segurança junto à direção do colégio. O diretor tem que estar preocupado com a escola, com os alunos, com os funcionários, com os pais, entendeu? Com a falta de segurança que não é só na escola. A polícia já investiga esse caso, mas os envolvidos ainda não foram identificados. Eles fugiram antes da chegada dos policiais. A direção da escola divulgou em nota que nada foi levado, ao contrário do que informou a polícia militar. E ainda falando de violência, os assaltos têm se tornado frequentes aqui na capital e isso todo mundo já notou. Por isso, as operações também têm sido intensificadas. Vamos falar sobre esse assunto agora, ao vivo, com o repórter Amaral Augusto, que está na Djalma Batista. Boa noite para você, Amaral. Olá, Marcela. Boa noite para você e a todos que estão ligados em mais uma edição do Jornal em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós falamos ao vivo, na zona centro-sul da capital, Avenida Djalma Batista, trânsito bastante intenso para o horário. O motorista enfrenta congestionamento e retenção, coisa que não é novidade, principalmente na Djalma Batista, no sentido centro-bairro. Mas o nosso assunto, como você falou, é segurança pública e nós vamos falar sobre a ostensividade, a resposta da polícia militar no trabalho de combate à criminalidade. Para isso, nós convidamos o coronel Franclides Ribeiro, comandante do policiamento metropolitano, que está aqui com a gente, vai dar mais informações. Coronel, tem a operação da polícia militar hoje na capital? Mais uma edição da operação Presença. Nós estamos intensificando o policiamento ostensivo em todas as zonas de Manaus, principalmente pelo período da noite e da madrugada. Coronel, é interessante a gente falar ainda que em áreas que não eram tão comuns terem crimes, a gente tem isso registrado. De que maneira a polícia militar está trabalhando a ostensividade para combater esses crimes? Através do mapeamento criminal, nós estamos intensificando o policiamento, nos setores de policiamento, com maior incidência de crimes, principalmente crimes contra pessoas com morte. Semana passada, de sexta-feira, a partir das 18h até 7h da manhã de segunda, só tivemos um homicídio em Manaus. O senhor tem um mapeamento de quais são as áreas prioritárias hoje para a operação? Nós estamos intensificando o policiamento na zona norte, zona leste e em locais da cidade que nós já pontuamos que tem uma incidência de crimes contra pessoas com morte. Operação também de deslocamento em Manacapuru? Manacapuru, a operação Presença em todos os municípios de Manaus, 62 municípios, que está sendo a atuação integrada dos comandos de policiamento, comando de policiamento metropolitano, o apoio do comando de policiamento especializado, o comando de policiamento do interior, que está atuando em todos os municípios do Amazonas, e o comando de policiamento ambiental, uma determinação do comando da Polícia Ambiental do Amazonas. Obrigado, Coronel, pelas suas informações e participação no Jornal em Tempo. Marcelo, é importante dizer ainda da importância que tem o cidadão na hora de denunciar. Esse papel é fundamental e precisa ser desempenhado com firmeza na hora de denunciar crimes, movimentos estranhos, sejam em áreas comerciais como essa, onde a gente está aqui na Avenida Djalma Batista, seja nos bairros. A gente encerra a nossa participação mostrando imagens do trânsito, que continua bastante complicado na Djalma Batista. Marcela, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Amaral Russo, ao vivo da Avenida Djalma Batista. Em instantes, cresce o número de demissões na indústria brasileira e Manaus contribui para isso. E mais, bandidos roubam o motorista na Avenida Djalma Batista. E um condutor passa e filma tudo. Você confere já já. E mais, bandidos roubam o motorista na Avenida Djalma Batista.